Olá, amiguinhos. Bem-vindos aos Ikuzak. Voltamos aqui à ilha de Apalu. Estamos em Kau, o Canguru, o Maluco! Super! Mega like! Você lutou bem. Nota 4. Uau! Valeu, mestre! 4 de 10, Kau. Tanto faz. Sinto que já estou pronto. Você provou isso contra o terror. Aquela selva que ele falou fica longe. Nós precisamos cruzar o mar muito tempo nadando, a não ser que... Ok, ok, já entendi. Precisamos do meio de transporte. Deixa comigo. Eu sei exatamente quem pode ajudar. Ok, tínhamos visto este parquinho aí no episódio anterior. Eu até surprei aqui a buscar andar nele. Para poder ajudar. Este barco vai ser para nós andarmos bem. Vai ser mesmo, pessoal. Temos que ir falar com aquela... Averrara. É uma averrara que está lá ao pé do... Do... É um canguru. É um canguru. Que é um dos cangurus? É um dos cangurus. É só um canc-can-can-cang-cang-GURUUUUS. Oh... Limbas. Mais um mapa. Ele dentro daquela casa também é qualquer coisa. É uma daquelas espaços para apanhar, para apanhar ponta interna. Ah, ok, é o espaço em que eu andei antes, tipo aqueles túneis que eu não sabia o que era, E depois era tipo um nível para apanhar ponta interna. Vamos falar com isto. Ah, é uma ave rara, eu sabia. Eu quero dizer, K.O. Que bom de te ver. O que você está trabalhando? Não olhando. É um segredo até chegar. O cara quer juntar-se um foguete, meu. De qualquer forma, você quer algo? Sim. Eu vou fazer uma missão para trazer meu irmão e meu pai. Você quer vir? Nós podemos pegar o seu avião. Eu tenho medo, que meu avião não poderá nos juntar. Ele foi. Muito estranho foi. Ele desapareceu na mesma noite como a sua irmã. Oh, isso é difícil. Você tem alguma coisa que nós podemos usar? O que é isso? 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 Temos as cavernas de lá, vamos buscar as brancas para consertar o barco. Onde é que é as cavernas de lá? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto